Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes chegando por aqui, mando prazer num vídeo diferenciado, cara. Você tá vendo aí? Esse aqui é uma cuticinhazinha básica do jogo Red Dead Redemption, tá? Dois, né? A versão online que eu tô jogando, a versão online. E, cara, nesse jogo você pode fazer muita coisa bacana. Você pode pescar, você pode caçar, você pode ir atrás de bandidos, você pode ser bandido, você pode fazer muita coisa legal, mano. E eu vou tá trazendo aqui vários videozinhos desse jogo aqui no nosso canal, beleza? Então, se tu curtir jogos desse estilo aqui, mano, já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? E galerinha, no vídeo de hoje, mano, vocês tão vendo aqui, ó, eu tava caçando agora há pouco, caçei aí um cervo, tô levando umas peles ali de cabra. E também, cara, fiz uma pescaria que me surpreendeu, mano. Eu peguei o maior peixe que eu já pesquei nesse jogo, mano. E eu vou tá mostrando pra vocês esse videozinho aí, eu gravei lá um pedaço, eu já gravei já pegando ele. E aí, você já comenta aí se você já viu esse jogo, se você curte esse tipo de jogo aqui ou não, belezinha? Então é isso, galerinha. Bora pra pescaria. Vamos lá, galera, mais um peixinho aqui. E vamos ver que esse aqui tá num lado cheio de jacaré, hein? Tá pegando esse aqui, esse aqui tá brigando bastante, ele vem lá do meio lá brigando. E parece ser grande, e esse é indiferente do outro. Olha aí, ó, olha lá o tamanhozinho da criança. Tá bonito, hein? Esse tá bonito aqui. Descansar ele bem aqui. Vamos trazer, será que ele vem agora? Não tem nada, ele tá brigando, hein? Ó, eita, bicho, lindo. Tenta de olho ver que não vem jacaré aqui. Ó, o tamanho da criança. Esse é bonito, hein? Tem que dar corda pra ele, porque se eu puxar de uma vez ele vai arrebentar a corda. Vou cansar ele bem. Ó. É, é. É, papai vem, 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 vem. Não digo como você pede. Não, você não vai nenhum. Vem comigo. Rapaz, olha que mitelão, opa. Esse foi o maior que eu puxei até agora. Olha, eu tô nem merguendo a vara, mano. Caraca, doidão. Esse é o maior que eu já peguei até agora, galera. Esturjão de lago, 6 quilos. Vamos guardar ele, tá? Vou levar esse aqui já pra vender. Quanto será que isso vai dar, hein, cara? Caraca, meu amor. Esse é bruto, hein? Caramba. Vou tentar pegar o outro lá. Rapaz, eu não sei dizer que tinha peixe desse tamanho aqui, não. Num laguinho desse, mano. Você me deixou. Olha lá o jacarezão lá. Vamos matar aquele jacaré ali. Vamos ver que ele vai encher meu saco aqui. A cobra aqui também. Mas eu tô pensando aqui, se eu pegar outro desse grande, não vai dar de eu levar. Se eu pegar outro grandão daquele ali, ó. Espejão de laguinho ali, não vai dar de eu levar. Eu ia tentar levar um cor de jacaré. De crocodilo. De jacaré, assim, ó. Só que ele tá dentro do laguinho ali, aí ele não sai. Tem que esperar ele sair. Olha lá, tá aí no pessoal, hein. Olha lá. Ah, eu peguei. Tem que quase que eu não pegue, hein. E é outro daquele, hein. Olha, mano. Ele briga bonito, hein. E vamos dar corda aqui. Puxar, 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 puxar. Ó, eu tô puxando a linha na barra de espaço. Parei, soltei tudo. Apertei shift. Pra liberar a linha. Aí segura de novo. Barra de novo. Segurar com R pra puxar um pouquinho mais rápido. Opa. Dei linha de novo. Nossa, shift. Segura de novo. Puxar um pouquinho mais rápido de novo. Opa. Baixa a vara. Baixa a vara. Aí. Baixa a vara. Ei, eu esqueci muito de puxar não, hein. Olha lá, ele. Ó, morro para cima para puxar o peixe. Puxa a linha rapidamente para proverir de forma mais ligeira. Não dá de puxar. O que eu puxo ele leva de volta, velho. Você é bravo, hein. Vem cá, peguei. Ah, maluca. Olha o tamanhozão desse bicho. Caraca, velho. Muito grande, hein. Eu espero que isso valha alguma coisa, velho. Porque se não valer, mano. Conquista era desse, não sei o que lá. Tem uma conquista ali. Agora eu tenho que arrumar um cavalo para levar esse daqui. Porque no meu cavalo não cabe mais. E roubar o cavalo de alguém aqui. Ali naquela casa eu acho que o estábulo ali. Olha, não cabe mais. Não dá para me substituir. Vou levar ali na mão. Deixa eu ver o que está. Está muito longe. Local de venda. Eu acho que está longe para a chuchuza. Olha, não tem nenhum local de venda aqui perto. Aqui, aqui. Aqui. E eu estou ali. É. Não está tão perto, não. Mas vamos correndo aqui. Vamos ver se a gente achar alguém aqui com um cavalo. Galerinha, esse é o primeiro vídeo. Eu comecei já de um jeito diferente, né? É o primeiro vídeo que eu faço aqui desse jogo aqui. Que é o Red Redemption. Red Dead Redemption, tá? RDR, né? Que você só fala dois. Tá? É o primeiro vídeo que eu trago aqui no canal. Estou começando a jogar esse jogo agora. Ele é um jogo que eu estou jogando na versão online. Eu não tenho modo história, né? Eu só tenho a versão online. E, cara, estou gostando demais. Não só pelo fato de ele ser no Velho Oeste. Que é muito da hora também. Ele faz ele se passar em 1800 e lá vai pedrada. Mas pelo fato de que esse jogo aqui, mano, ele é... Ele tem várias coisas pra você fazer, entendeu? Você pode... Você pode pescar, você pode caçar, você pode ir atrás de um bandido. Mano, é muito da hora. Tem muita coisa legal pra você fazer nesse jogo. Olha, os caras ainda são marrentos. Tem muita coisa pra você fazer nesse jogo, mano. Então, eu gostei se faz ele. Tanto que na versão online. A versão... É... Offline, de modo história. Deve ser também legal. Ó, esse aqui é aquele primeiro que eu pesquei, ó. 75 centos. Muito pouco. Agora, ó. Esse aqui vale dois. Que foi a Ashigan. Dois dólares. E esse aqui, cara, é o melhor. 7,25, mano. Ele é até melhor do que a caça. Porque eu tava fazendo uma caça. E a caça tava muito cara. É 7 dólares cada caça. É... Estrelinha 3, né? Esse aqui, cara, olha só, mano. 7,25 cada. Cara, vou formar grana ali nessa pesca desse peixe aqui. Porque deu bom, velho. Deu bom. Só tinha que levar dois cavalos. Porque eu levando dois cavalos, eu posso... Eu posso pescar um, né? E depois, é... Coloco um na garota de um cavalo. O outro na outra garupa. Entendeu? E um trago na mão. Então vai ser... 7x3,21. Vai dar quase. Vai dar... 21. 7x3,21. 22,50. Vai dar, mano. Entendeu? Então vai dar uma grana boa, né? Vamos lá de novo. Vamos lá fechar mais um pouquinho. Ver se eu consigo pegar. Galerinha, mais um pouquinho. Que eu vou trazer um vídeo mais completo desse jogo. Falando o que eu acho. Que eu não achei. Que eu gostei mesmo ou não, tá? Então se inscreve no canal e ativa a notificação. E eu vou ficando por aqui. Eu vou lá continuar a peça, galera. Por favor, se eu pegar mais outro aí, eu trago isso pra você. Belezinha? Valeu, galera. Fui. E aí, eu vou ficar... E aí, eu vou ficar... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto